Olá e bem-vindos mais uma vez a ilha de Notre-Dame para o que promete ser outro incrível GP do Canadá em um circuito extremamente competitivo onde a pole position pode ser decidida por menos de um décimo de segundo é uma das corridas mais rápidas da temporada aqui no circuito Gilles Villeneuve com cerca de 60% dessa pista de 4.3 km sendo percorrida em velocidade máxima são 14 curvas no traçado e a última tem sua própria história infame e pode ser motivo para ter um safety car hoje e aqui comigo está o Anthony Davidson para a corrida de hoje agora eu queria falar com você sobre o Valtteri Bottas ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana é sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação é ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana é hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem o Luiz Hamilton se alinha na pole e é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila considerando o resto do grid nós temos Verstappen Albon Charles Leclerc Vieira Sainz Ricardo Perez e Kevin Magnussen Ocon Norris Lance Stroll e Gasly Vettel Kvyat Roman Grosjean e Kimi Raikkonen Giovinazzi e George Russell finaliza o grid Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje e você tem uma grande chance de pontuar na corrida de hoje veja o que pode fazer e fala rapaziada beleza estamos aqui para mais um vídeo e já vamos aqui para nossa corrida aqui aqui no GP do Canadá rapaziada como vocês viram rapaziada vamos largar em sexto lugar a gente vai largar em sétimo cara não sei se vai ser fácil não sei se vai ser difícil mas eu só sei que a gente vai para cima deles isso aí Bora para a largada vambora 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 segura Leclerc segura Leclerc segura Leclerc segura Leclerc Leclerc não segurou cara não segurou não segurou e bateu o que eu causei colisão com Leclerc aonde a pista é minha Leclerc essa pista aqui é minha Leclerc e os nossos pneus estão desgastados meu Deus do céu quem que vem me atacando aqui sai Z que nem um maluco cara beleza tá bom esquecido de ligar o botão de ultrapassagem cara mostra senhora sai da pista calma obviamente quem tá atrás tem mais carro né mas aqui a gente precisava dar um jeito de passar o Leclerc cara vamos tentar ir na cola dele vambora 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 vamos para cima do Leclerc vamos por fora vamos por fora ele vai fechando olha o Leclerc jogando o carro olha o Leclerc jogando o carro vai ter que jogar o carro Leclerc vai ter que jogar o carro Leclerc que isso Leclerc vocês viram diretor o diretor de prova viu ele me fechou cara eu tentei fazer ali ultrapassagem ele me fechou cara mas daí fizemos uma ultrapassagem meio que legal para cima dele temos que tomar muito cuidado com esse corte de curva aqui nessa pista porque aqui principalmente ali naquele naquelas curvas ali né no finalzinho vamos embora o próximo alvo é você Verstappen o próximo alvo é você Verstappen o Leclerc esse pneu não pega mais não só foi eu falar né só foi eu falar eu errei olha o Leclerc olha o Leclerc ai vamos levar o X olha só nossa senhora quase cara tá bom cara quinto lugar tá ótimo não nem pontuou no campeonato ainda nossa eu falo é esse esse lugarzinho aqui é o muro dos campeões né que eles falam cara você pode usar o DRS é uma das curvas mais complicada que tem ali porque um pouquinho você já sai com a roda ali já era você vai tomar punição tomou punição aqui agora é fim de corrida né ai quase meu Deus do céu fica quieto Jeff e danificou alguma coisa nossa ainda bem não bati cara e não bati o carro de trás é uma Ferrari meu amigo você quer que eu faça o quê aqui aqui a estratégia é a seguinte joga aqui ó fecha o lado de fora e dá o lado de dentro para ele passar porque para fazer a curva aqui é mais difícil aí cara tão melhorando muito em cara a gente tá com o ritmo para para pegar o Verstappen cara ainda por mais que ele esteja com o pneu aí amarelo nem brinca com isso Jeff pelo amor de Deus não brinca com isso não Jeff estamos na cola hein estamos na cola em Verstappen nossa senhora errei e lá vem o Leclerc lá vem o Leclerc Charles Leclerc freia dentro aí vai passar passa 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 nossa não passou 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 é inevitável né cara inevitável vamos tentar vamos tentar proteger a minha posição meu Deus do céu que linda ultrapassagem para cima do Leclerc que é fórmula 1 Leclerc tem que jogar duro Leclerc tem que arriscar lá vem Ricardo e Leclerc e eles vão ficar comendo poeira aí amigão em DRS de novo e 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 vamos vamos trocar esse pneu então filho trocar esse pneu que eu não vou aguentar segurar o carro não já estou sentindo que o carro está difícil de controlar e e vamos embora vamos embora e tentar se defender aqui de novo que o Ricardo passou Ricardo tem mais motor também ou não tem mais carro que nós né e vamos ver na hora que nós sair dessa escuderia e pegar um carro bom e aí é brigar para título beleza o cara assim dois segundos do do Verstappen porque a gente teve a briga que agora com o Leclerc e nós estamos indo bem em não estamos indo mal não é bom torcer para o patrão beleza rapaziada acho que eu vou deixar a corrida inteira sem corte tá rapaziada eu quero vocês verem como que é difícil manter uma regularidade né é que eu sempre gosto de deixar os meus vídeos o menor possível né para ficar cada vez mais dinâmico né mas no Fórmula 1 acho que fica mais legal deixar inteira né porque aí vocês verem a dificuldade né preciso para os boxes cara não vai me chamar para os boxes não porque na próxima volta pelo amor de deus cara ó tamo indo bem hein tamo indo bem não vou dizer que nós estamos segurando o tá bom não vou dizer que nós estamos segurando o Ricardo aqui não mas não tamo muito longe do Max não cara depois na hora que ele colocar o pneu que ele colocar o pneu macio já era um quinto lugar para uma Williams tá sensacional hein beleza uma erradinha ali atrás mas tá bom vamos entrar direto nos boxes agora não tem nada errado com os pneus se concentre em pilotar concentre em pilotar beleza vamos aí para a nossa troca de pneus vamos lá equipe vamos lá vai 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 me põe na pista vai beleza 2.6 tá bom vamos sair bem atrás aí do do álbum meu deus do céu vamos sair na briga aqui vamos sair na briga ai ai quem que quem que é esse sai daqui cara vocês viram isso tava na minha cola velho agora aqui vai ser complicado porque a gente tem que dar um jeito de ultrapassar logo para não perder ritmo né não né vamos ficar muito para trás mas tudo isso aqui vai parar já beleza quem tá atrás cara tá me atacando aqui nossa olha o ritmo que eu vou perder agora é um raikonin cara não tenta ir para cima do kvyat mas eu acho que ele vai para os boxes é melhor não acho que ele vai para os boxes aqui daqui eu acho que ele vai para os boxes ele vai direto falei não não foi para os boxes cara nossa me deu um alé agora hein agora você vai levar também ai 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 quase tomar cuidado tomar cuidado vambora cara ultrapassar você tem que ir na certeza Não pode arriscar muito não Não na posição que eu tô Eu bati quase todas as corridas Esses pontinhos aqui pra mim Garante o meu emprego Beleza Tá muito mais rápido que ele, né, cara Mas Vamos Vamos na certeza, né Tá me segurando demais, cara Tá me segurando demais, cara Agora tu não tem DRS, não Agora eu vou passar você Agora vamos pra cima dele Nossa senhora Olha o motor dele, cara Como é que segura tanto assim Agora vai pro box, não é possível Que isso, Kvyat É inacreditável Esse cara já parou? Não é possível, mano Eu não acredito que ele já parou Será que ele já parou, velho? Eu não ataquei ali Porque eu fiquei com medo dele pros boxes Eu ia pro fora Ele ia arrebentar, eu Ele já parou, cara Não acredito, cara Ele já parou, já Não acredito Eu acho que ele não parou, velho É o Kvyat de AlphaTauri Calma Calma Ah, o Ricardo colou já Não acredito nisso, cara Eu achava que ele já tinha parado, velho Ele não tinha parado ainda Agora eu vou atacar você com tudo que eu tenho também, maluco Você não vai sair da minha frente agora, cara O Albon tá 4 Ah, já era Aqui a gente vai Vamos segurando aqui Seja o que Deus quiser Ele é muito Muito bom de Muito bom de reta, né, cara Eu sabia que ele não tinha parado Caramba, ele conseguiu tomar Não, o Leclerc tá nos boxes O que aconteceu nesse jogo? Olha que carroça Sai da minha frente, que viagem O Carlos Sainz tá fora Ai, ai, ai O Ricardo, o Ricardo, o Ricardo O Ricardo vem tentando atacar Olha o Ricardo Olha o Ricardo Cara, que batalha, cara Que batalha Nossa senhora Eu não posso cortar mais nenhuma curva Senão eu vou tomar punição Toma cuidado agora Ah, agora você já sabe, né, Kvyat? Ah, agora você já foi, meu filho Sai da minha frente Sai da minha frente, Kvyat Sai da minha frente Cuidado, cuidado Cuidado nada Cuidado Tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas Olha lá Ele não tinha ido pros boxes, cara Ele me atrapalhou Mas ele não foi pros boxes, cara Eu tinha certeza que ele não tinha ido pros boxes Nossa, ele me segurou, cara Acabou com a minha corrida Caramba, que viat, cara O torpedão, cara Não acredito que ele fez isso, cara Eu tinha quase certeza que ele não tinha parado Que ele não tava tão na frente assim da gente Ele não parou E me segurou a corrida inteira, cara Acabou com a minha velocidade E meus pneus também Ah, o Verstappen agora tá lá na frente Não tem como mais a gente chegar nele Vamos só tomar cuidado aqui pra não tomar punição E vamos até o final da corrida, né Ainda tem mais cinco voltas Mas vem Pérez ali atrás, hein Vem Pérez e Ricardo Vai ser difícil eles chegarem na gente Nosso ritmo tá melhor Ah, eu vou tomar cuidado muito aqui, ó Essa curva eu tenho que tomar muito cuidado Já era, Jeff Não vou fazer não Torpedão campeão quebrou Sabia que ele não tinha parado, cara Vocês viram isso? Cara, eu acho que Eu não acredito que seja isso, mas Pelo fato do Verstappen estar na minha frente Pode ser que, sei lá A AlphaTauri tenha feito isso Porque a mesma equipe, né Da Red Bull Pra me segurar, cara Pra não dar passagem Porque não faz sentido Simplesmente não faz sentido Porque ele tentou segurar de todas as maneiras Ele segurou o pneu dele até onde deu, cara Aí a hora que ele tomou a ultrapassagem Ele foi pros boxes E olha a hora que ele foi pros boxes Ele foi pros boxes praticamente no... Na hora que todo mundo praticamente já tinha parado Só faltava ele parar Agora que vai ser difícil, hein Vou ter que segurar um Pérez de... É Racing Point é o motor deles É muito mais forte que a gente, né Vambora Ai Cara Quase errei Ah, lá vem o Pérez Lá vem o Pérez Lá vem o Pérez Inevitável Motorzão aí Da Racing Point Vamos tentar ficar na cola dele, né Vambora Ah Que pecado, cara Que pecado Tá vendo? Culpa do Kvyat, cara Do Kvyat Esse jogo ele pune, cara Esse jogo ele pune Agora a gente tá... A gente não vai nem pontuar se continuar assim Agora, cara Agora a gente tem que ir Pro tudo ou nada Já Descedi o limite de novo É 3 segundos de punição no final da corrida A gente tem que fazer de tudo pra passar o Pérez E aumentar o ritmo Que é absurdamente Vambora Vamos com tudo agora O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta Você vai ver se ele vai estar diminuindo mesmo Eu vou botar um segundo nele Vamos voando Vamos voando Vamos voando Vamos abrir o DRS Vamos atacar o Pérez Vambora A gente precisa aumentar essa dificuldade Essa distância aqui É, Pérez Você vai ter que segurar Você vai ter que segurar Que a gente tá vindo, hein Ai, quase errei a curva Caramba, cara Tamo voando, hein Tamo voando pra cima dele, hein Abrimos dois de diferença do Ricardo Tem combustível para cerca de três voltas É, pra cima do Pérez vai ser difícil, acredito, né A gente tem que tentar aumentar um pouco ali pro Ricardo É porque o Pérez, ele tava me segurando Mas acho que dá, hein Acho que dá pra passar o Pérez Mas não vai adiantar nada, né Impossível aumentar três segundos pra ele em duas voltas Vambora Tá vendo a diferença que o carro faz? Se eu tivesse um carro um pouquinho melhor Eu já conseguia colar nele, né Mas como o carro é bem pior, né Ó, a gente conseguiu aumentar pro Ricardo, né Manter a mesma velocidade aqui O mesmo Pace Corrida sensacional, hein Conseguimos aí Mediante as dificuldades que a gente teve durante a corrida Ah não, cara Inacreditável Inacreditável, cara Inacreditável Inacreditável Agora ferrou Agora ferrou de vez, mano Vamos tentar pelo menos segurar aqui o Leclerc e o... E o Ricardo, né Tentar alguma coisa aqui Porque a asa quebrou, cara A asa ali quebrou Ó, quebrou Olha isso Minha asa direita quebrou Não vai virar pra direita Cara, agora é... Ponta dos dedos Coração Vamos tentar pelo menos pontuar a nossa primeira vez aqui Conseguiu os nossos primeiros pontos Fórmula 1 é uma montanha russa, cara É um errinho que eu cometi na... Cometi ali atrás e eu perdi meus pontos, cara Mas tá ótimo, né A gente... Cara, a gente tava abrindo 3 segundos ali, né A gente conseguiu ir pra nossa estratégia A gente bateu aqui, ó E muro Tô conseguindo segurar o carro pelo menos, né Não tô... Mas obviamente ele não vira o mesmo jeito, né O que vocês podem ver A gente já perdeu muito tempo Eu não vou nem brigar com os dois ali Se eles quiserem Não vale a pena Senão eu estrago a corrida dos dois A punição já estragou as minhas, né Corte de curva, né, rapaziada Por incrível que pareça Eu fui pego no corte de curva Ah, vamos Deixa os dois se matarem ali atrás Vou tentar levar o carro aí até a linha de chegada Já é algo muito bom Tá aí Vamos conseguir terminar a nossa prova Altos e baixos Mas vamos ver a nossa posição final Tá aí Oitavo lugar Não era bem o que a gente queria Mas foi muito bom Acabamos errando ali O Pérez mereceu muito Seu piloto do dia Tivemos uma batalha muito boa com ele ali, né Mas ele conseguiu segurar a gente Cara, que corrida de altos e baixos foi essa, cara Incrível, né, cara Impressionante Foram muitos altos e baixos, mas Tá ótimo, cara A gente conseguiu os nossos primeiros pontos Sensacional Tô muito feliz Poderia ter sido melhor A punição ali meio que quebrou nossas pernas, né Se a gente não tivesse tomado a punição A gente conseguiria segurar os dois ali Mesmo com a asa quebrada Tamo melhorando Tá aí, foi pra conta Hamilton, Bottas E Albon Albon Overstapen ali Acho que é o Albon Então, vamos rever a classificação dos pilotos São mais pontos Era o Verstappen Verstappen Foi em terceiro lugar Passa no topo da tabela Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Não dá pra achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista Ele pilotou sem erros Fica fácil votar nele Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A Mercedes continua a ampliar a liderança Outra equipe que se destacou foi a Williams Que subiu na tabela Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1 Acompanhe conosco na próxima Tá aí, rapaziada Fim de GP do Canadá Foi uma corrida muito... Cara, foi muito louca a corrida Foi bem legal mesmo, assim Tava muito chato, sabe? Batendo todas as vezes Agora finalmente conseguimos competir Igual pra igual, né? Ali a gente tomou os 3 segundos ali num vacilo, né? O primeiro vacilo foi a ultrapassagem do Leclerc Ele fechou a gente O segundo foi eu achando que o Kivet ia pro boxe Ele não foi pro boxe Aí eu tive que tirar o carro da pista E o terceiro foi ali na caça ao Sérgio Pérez Ali eu errei num lugar onde eu não tinha nem errado Mas faz parte Essa é a Fórmula 1 Cara, tomo de Williams, né? A gente conseguiu aí um oitavo lugar Tá ótimo, cara Tá ótimo Olha, olhando de fora Essa foi uma corrida bem empolgante Como foi pra você? Quem você diria que é o seu maior rival no momento? Cara O meu maior rival no momento Exatamente ele Danil Kivet Não tem como, cara Depois do que esse cara fez com a gente Depois do que ele fez com a gente Não tem como ele não ser o meu rival Cara, assim Talvez eles devem se esperar mais ainda de mim Pode esperar mais Eu quero ser campeão, cara Eu quero um carro bom Eu quero ser campeão Cara, assim Tá aí, né? Isso aqui a gente vai falar mesmo O carro tava Tinha horas ali que não tinha como Segurar o carro Ah, essas coisas acontecem Tá aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês aí A fama do nosso piloto Eu não costumo mostrar A gente tá em quatro já na fama Isso daqui determina Quando que a gente consegue assinar Com outras equipes, né? Quanto mais fama Mais chances você tem De assinar com Mercedes Red Bull E Ferrari, né? As outras equipes aí Precisa de um pouquinho menos Bom, rapaziada Este foi o vídeo No próximo teremos aí O GP da França Esse é um GP assim Que é um pouquinho menos difícil Não vou dizer que ele é tão mais fácil assim Mas eu acredito que ele seja Um pouquinho menos difícil Do que os outros Que a gente veio enfrentando, né? Canadá é uma pista Que foi até fácil, né? Mas o GP da França Acho que vai dar uma grande corrida Eu realmente espero Que a gente consiga classificar bem E continuar, né? Continuar Conseguimos aí um oitavo lugar É basicamente isso mesmo Se você gostou Se você gostou Não esqueça Já deixei o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí Valeu e falou Tchau, tchau 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 Tchau